OCTIC MUSIC 4 VEZES 4 VIMAS DE VITO GERRE Yeah, uh-huh Eu tô de volta a poshete, no drag, boom-bap, sem frete, no mic, intemporal do Nike Eu faço strike no type, eu venho ao peso, no like, sou exclusivo, sem bike, sou exclusivo no fight Eu nunca vazei de cena, mantive-me à parte do rap, nunca segui modas, nem tendências, fiz aquilo que me compete, volta a 97 Para saberes a distinção, da merda que se ouve agora e do que era um ganção, não me venham com a argumentação Que o rap evoluiu, então é como ao meu calão, em mandar-vos para a puta que vos pariu Vou na onda do slow, voz a voz antigamente, não faço música, tiro ao piso, desculpa eu ser diferente Isto é tomada de posse, mas livre e sem contrato Olá, eu sou o Marcelo Tu já foste Dr. Bartwell, regresso às origens, como no tempo ruscante É que já ninguém me para, nem com os muros do trampo C4, 4x4, Hot Kid Music, Nova Granha Hot Kid Music, 4x4, Vimas do Vídeo